Ok, ok, vamos fazer mais um vídeo de Revo do F-16 Com o KC-135 Revo do F-16, vamos subir aqui primeiro O preset do rádio é 18 31x Enter No sec aqui AAA TCN Setinha para a direita Piloto automático desligado Vamos ver onde ele está Nossa, 25 mil pés Espera aí, tem que subir Ok, ok, já estamos com o nosso avião tanque ali na mira ali, só nos aproximarmos ali para pedir pré-contato Vamos ligar a sonda de reabastecimento Air Fuel Up Luzinho vai acender, beleza Essa aqui significa que a sonda aqui nas nossas costas está pronta A luz do meio significa que está conectado e embaixo vermelho significa desconectou Além daquelas luzes que tem na barriga do avião lá próximo do nariz dele Que a gente tenta enxergar e não consegue É, bora lá É, vamos colocar mais ou menos, deixa eu ver, 7 mil, não, é, mais ou menos 9 mil libras 9 mil libras Estamos com 5, vamos colocar 9 mil Quer dizer, vamos tentar, né Toda vez que nós pegamos um avião desse, a coisa fica diferente Bora lá Revo do F-16 Mapa do Golfo Pássico Que dia é hoje? Eu acho que é 4 do 5, não, 4 do 6, eu acho É bom que ele está estável, né Quem sabe nós conseguimos um Revo bonito hoje Deu não, mais perto Ok, liberado Ok, liberado Bora lá Não, Roger Radar desligado 5 mil libras, vamos colocar 9 mil Temos de alinhar Passar aqui debaixo da sonda Tá vendo as luzes ali no nariz da aeronave lá na frente? A da esquerda é para cima e para baixo A da direita é para frente e para trás Simples Simples assim O problema que da posição que a gente está aqui é a visibilidade lá é ruim demais E eu ouvi dizer que o pessoal que tem óculos de VR, a coisa é pior ainda Opa Pelo menos a da esquerda está visível hoje Como sempre, né Ela está dizendo para subir Sobe mais um pouquinho Agora sim A altura está certa Agora vamos para frente Hoje ele está estável, o que foi? Dá até medo quando está certinho assim Tem de ir para frente Eu não estou vendo a luz lá não, mas está vermelho se não me engano Para frente Opa Opa Está desalinhado Para a esquerda Opa A luz lá dá para ver agora? Opa Vai pegar Pegou, pegou, pegou Pegou, pegou Torto Torto deste jeito não da não Vai soltar Soltou Na hora que pegou, a aeronave entortou aqui, que nem prego, nem madeira ruim. Sobe, beleza. Ok, pra frente. Sobe um pouquinho. A altura tá certa, pra frente. Pra frente. Pra frente. A altura tá certa, pra frente. Passou, passou, passou. Pra cima. Falei que tava fácil demais. Pra cima. Pra frente. Pra frente. Pra frente. Tem que ficar no meio, senhores. Vai desconectar, vai desconectar. Pegou, 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 pegou. Vai desconectar de novo. Soltou, falei? É a mão, é a mão, é a mão. Pegou, pegou, não. Um pouquinho pra frente. Pegou. Vai, pega. Pra trás. Pegou. Mantém. 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 As duas luzes verdes. Tá vendo lá? Pra trás. Pra trás. Pra trás. Pra trás. Ok. Pra frente. Pra frente. Senão vai saltar. Mantém. Pra frente um pouquinho. Ih, vai saltar. Soltou. Pega. 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 Mantenha. Você está tomando combustível. Mantém. Mantém. Pra frente um pouquinho. Pra frente um pouquinho. Dá pra... Vixe. Nossa, que révo rápido. 9 mil libras. Obrigado. O que que esse botão, dependendo do ângulo, ele está com uma cara diferente? Eu, hein? Prontinho, senhores. 9 mil libras de combustível no F-16. Revo. Rapidinho. Valeu. Fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.